Deus tem vitória pra quem busca, pra quem crê Pra quem luta e vive a vida com vontade de viver Pra quem ama e perdoa, tem vitória meu irmão Ela vem ao seu encontro, não precisa pressa não Eu quero a minha vitória, preciso da minha vitória Eu creio na minha vitória, sei que um dia vai chegar Eu quero a minha vitória, preciso da minha vitória Eu creio na minha vitória, sei que um dia vai chegar Vamos louvar ao Senhor, irmãos! Deus tem vitória